Está preso na cadeia de Adamantina, Gilvan de Assunção Barros, que foi condenado ontem por júri popular em Oswaldo Cruz a oito anos de prisão em regime fechado. Ele estava embriagado quando atropelou um jovem em 2015 em Parapuã. Nós mostramos o caso aqui no SBT Interior. A vítima, Marcelo Vernosky, de 27 anos, estava na calçada quando a moto pilotada por Gilvan veio pela contramão, invadiu a calçada, bateu no carro que estava estacionado e atingiu o jovem. Ele foi arremessado a uma distância de 7 metros. A defesa do autor disse que vai recorrer da decisão. Como nós mostramos nesta semana, inclusive, aqui no SBT Interior, a lei seca ficou mais rígida para o motorista embriagado que causar acidente com morte. Antes, a pena era de dois a quatro anos de prisão e agora passou de cinco a oito anos.